Olá, é um prazer estar aqui, ao meu lado está o Alex. Eu queria contar para vocês que já há alguns anos a gente tem um projeto aí de levar mais educação para o mercado digital, a transformação digital, a transformação dos negócios vem crescendo e os profissionais buscam se atualizarem e alguns meses atrás eu conheci melhor o trabalho da Live University, fiquei apaixonado, falei, a gente tem que criar alguma coisa junto e nasceu agora nosso MBA em Digital Business. Alex, conta um pouquinho aí como que vai ser esse nosso MBA. Ô Flávio, é um prazerzaço estar aqui com você, um prazer incrível a gente fazer essa parceria. Para a gente conseguir o quê, Flávio, nesse mundo de digital, de mundo aquecido, totalmente prático, dinâmico, é um prazer enorme a gente poder fazer em conjunto um MBA que vai levar muita dinâmica, muita prática de mercado em cima dos assuntos dígitos que tem hoje, pegando conteúdos que vêm de eventos de vocês, de conselhos, diretores, e a gente consegue, através disso, entregar coisas práticas e rápidas, diferente de escolas mais tradicionais, que são aquela coisa um pouco mais tradicional, com palestra. Eu acho que a gente, nesse MBA, vai conseguir abordar todos os assuntos de digital numa velocidade incrível que o tema merece ser tratado. E, pô, para o digital, nada melhor que ter um parceiro como a Live University, que tem um reconhecimento internacional. Queria que você contasse um pouquinho dos diferenciais do ensino dentro da Live University. Perfeito. Eu acho que a gente tem uma paixão, Flávio, muito grande pela questão de um dos temas do nosso MBA, que é a parte de Customer Centricity, a parte de entregar uma experiência diferente através de muita coisa digital. Então, por exemplo, o nosso aluno tem uma grande diferença. Ele faz avaliação aula a aula, ele faz check-in pelo aplicativo para dar presença. E, por exemplo, de acordo com a avaliação que ele dá nas aulas, os professores são alocados automaticamente, através de algoritmo de inteligência artificial, para que o melhor professor daquele tema dê uma experiência incrível para o aluno naquela aula. Então, a gente faz uso de muita coisa digital para trazer uma experiência incrível para o nosso aluno. Outro diferencial é a nossa metodologia, que faz com que em cada aula você tenha projetos para serem executados, cases para serem discutidos. Para você ter uma ideia, Flávio, a gente não trabalha com prova. Para nós não tem sentido prova no mundo atual. O que faz sentido é a gente desenvolver projetos e a gente acabou até com o famoso TCC, né, Flávio? O TCC, para nós, não é legal. A gente criou um projeto chamado Shift. O que é isso? Isso é um projeto de transformação de mudança, onde, para você completar o nosso MBA, você vai ter que fazer um projeto digital e mostrar para grandes diretores do mercado. Eles que são a apresentação executiva, a famosa banca. Não tem o Word, não tem nada de fazer monografia, porque a gente foca em transformação na prática e muito da transformação digital. Imagino que os alunos que já passaram pela live university estão super bem colocados no mercado. É uma transformação que a pessoa passa e realmente muda de vida, né? Não, isso acho que é o que dá mais satisfação para nós, Flávio. Por que essa satisfação? Porque o aluno que escolhe fazer com a gente não está escolhendo só por currículo. Ele tem claramente na cabeça dele que a proposta de valor é que ele vai fazer o MBA, que ele vai colocar em prática muita coisa e ele vai transformar a carreira. Então, o nível que a gente tem de pessoas que foram promovidas, que foram aumentadas e que entregaram projetos e indicadores acima da média é muito grande. E os alunos acabam pegando um carinho, um amor incrível pela live, por saber que a live fez parte de uma grande alavancagem na carreira dele, por resultado e não só pelo título, né? Isso que a gente prega muito aqui na live. Legal, muito bom. Espero que a gente consiga formar muitos alunos e ajude o mercado a se desenvolver ainda mais dentro da área de digital business. Não tem, Adolfo? Você pode conhecer mais aqui no link que está aqui na tela, para entender um pouco mais e, se quiserem também, podem preencher o formulário que o pessoal entra em contato com vocês para explicar tudo o que está envolvido e toda a curadoria que a gente fez de professores e temas, isso é muito importante. Obrigado, então, Alex. Perfeito. Obrigado a você, Flávio. Prazer. Tamo junto. Abraço. Espero todos vocês lá fazendo com a gente para mudar a carreira e alavancar a carreira de vocês aí. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.